Música Sou uma mulher com deficiência auditiva Sou uma mulher com deficiência física Sou uma mulher com deficiência visual Música A minha história deu início quando eu estava grávida de 7 meses para 8 meses Eu fui ao hospital e me baixaram de emergência, tudo muito rápido Fiz uma cesárea, eu enxerguei meu filho, meu pequenininho de 9 anos agora, o Rodrigo Na incubadora Quando ele saiu da incubadora eu já não enxergava mais ele Graças a Deus ele teve alta antes de mim Eu fiquei 5 meses no hospital E quando eu saí do hospital eu já não enxergava mais Como toda e qualquer mulher com deficiência Eu sim tive depressão Me deparei com os meus dois filhos A minha menina e o meu menino Interagindo comigo naturalmente dentro de um quarto E aí eu enxerguei que eu estava viva E que eu podia E que eu tenho dois filhos para criar E comecei a procurar recursos Que é isso que eu digo para as mulheres com deficiência Não desistam, vocês estão vivas Procurem os seus direitos e os recursos Para, digamos, até se tornar uma inclusiva O convite de Josiane É para que mais mulheres com deficiência Juntem-se a ela A Carol, a Evelyn e a Lisa No coletivo Inclusivas O grupo Inclusivas surgiu através do primeiro Seminário de Políticas Públicas Para as Mulheres com Deficiência do Estado do Rio Grande do Sul Onde nós elaboramos a primeira carta Das Mulheres com Deficiência do Estado do Rio Grande do Sul Aqui tem 21 propostas de políticas públicas Que apontam as nossas necessidades e demandas Todas as políticas que são voltadas Para as necessidades das mulheres com deficiência São discutidas, são trabalhadas e são pontuadas Porque a gente só vai melhorar as políticas Que já existem Quando todas as especificidades de mulheres Foram incluídas nessas políticas Então esse é o nosso trabalho E a gente pontuar O que a gente precisa E em busca dessas necessidades Quais eram as principais propostas Desta carta E o que mudou de lá para cá? Bom, na época, em 2014, foi em março O que trazia mais, que era muito importante para nós Eram as políticas públicas na área da saúde Foi o que nós mais pontuamos na carta É tu chegar num hospital Que seja um posto de saúde E tu ter como acessar esses locais Os equipamentos, eles não dão conta Das nossas necessidades Então nós pontuamos na carta Essas propostas na área da saúde Claro, depois que surgiu o segundo encontro Onde nós nos reunimos na Casa de Cultura Mário Quintana Nós sentimos a necessidade de falar De algo que não era falado Que era o tema da violência Contra as mulheres com deficiência Então a carta também traz Algumas políticas de enfrentamento A violência contra as mulheres com deficiência A busca por políticas públicas Que atendam as especificidades Das mulheres com deficiência Diz respeito a muita gente Segundo o censo do IBGE de 2010 Mais de 45 milhões de brasileiros Declaram ter alguma deficiência E destes, 25 milhões Ou seja, 56% São mulheres Na distribuição do tipo de deficiência Elas são a maioria entre as pessoas Com deficiência visual e motora É para pensar e realizar ações Que deem voz a estas muitas brasileiras Que as inclusivas reúnem-se Mensalmente na sede do coletivo Feminino Plural As mulheres com deficiência Com certeza São um dos segmentos Menos contemplados com essas políticas E isso é fruto de um processo Que a gente pode dizer até que é internacional A última convenção O último tratado de direitos humanos Nas Nações Unidas É das pessoas com deficiência E a última grande lei De inclusão de segmentos sociais No Brasil Que ainda não estava Que não existia É a lei brasileira de inclusão Então é natural Que esse segmento De mulheres com deficiência Só agora Acordasse também Para a necessidade De ter essas políticas públicas A gente está numa constante construção Junto com a sociedade Junto com as mulheres com deficiência Nós já tivemos A primeira conferência Das mulheres com deficiência Nós já tivemos A audiência pública Que falava sobre o tema Da violência Mercado de trabalho E a saúde Então a gente está assim Aos poucos Construindo a nossa trajetória Junto com a sociedade Junto com os legisladores Porque só assim Que a gente vai conseguir Com que essas propostas De políticas públicas Elas se tornem concretas Uma das principais preocupações Das inclusivas É a violência Contra a mulher com deficiência Hoje, atualmente O grupo inclusivas Ele está trabalhando Com um projeto Todas são todas Que é um projeto Que é do Fundo Fale Sem Medo Que é uma parceria Entre o Instituto Avon E o Fundo Elas Que é um projeto Voltado às políticas De enfrentamento À violência doméstica Então esse projeto É voltado para quê? Para que nós Mulheres com deficiência A gente possa alertar A sociedade e o Estado Que as mulheres com deficiência Ainda são invisíveis São invisíveis E elas precisam Dessas políticas de enfrentamento E somos nós Mulheres com deficiência Que vamos apontar As nossas necessidades A gente queria então Que toda mulher com deficiência Ou qualquer outra mulher Que tivesse alguma dificuldade Que compartilhasse no Facebook A gente tem uma campanha Que é Inclusivas Inclusivas falam sem medo Inclusivas com dois S Falam sem medo Onde a gente fala O que é uma violência Para a mulher com deficiência E violência para mim É quando subestimam As minhas capacidades Em razão da minha deficiência visual Quando sofro bullying Assédio moral Assédio sexual Violência para mim É quando dizem Que são exemplos de vida Por trabalhar E fazer uma faculdade Eu falo sem medo E você Contra a violência Que existe A violência contra a mulher Grava e participa Na página Grava Ou até Publica Fala alguma coisa E bota o hashtag Inclusivas falam sem medo É bem importante Boa parte Desta violência Nasce do preconceito E da invisibilidade Mulher com deficiência É invisível E a gente sofre muito com isso Na área de trabalho Quando tu tem que acessar um banco Quando tu tem que ir no supermercado Quando eu estou em companhia Com o meu filho Eles perguntam para o meu filho O que eu preciso E não eu A sociedade tem que se pôr No nosso lugar E assim mesmo Não vão ter o entendimento Do que é ser uma mulher com deficiência Eu não estou dizendo que nós Não podemos ou sofremos Não Nós já nos entendemos Como mulher com deficiência E por isso É que sabemos Que somos capazes Agora a sociedade É que tem que entender Que somos capazes Esta invisibilidade Acaba se manifestando Na maneira como as pessoas Lidam com a deficiência E também nas próprias Políticas públicas Evelyn É portadora De polineuropatia Provocada por Intoxicação química Eu tenho uma dificuldade De locomoção Tenho fraqueza Nas pernas Nas mãos Nos braços Não tenho força Para abrir coisas duras Essas coisas todas Ficar sentada Ficar na mesma posição Começa a doer Eu tenho dores constantes Usa uma educação muito pesada Mas muitos direitos Garantidos por lei As PCDs Não podem ser acessados Por ela Porque a sua deficiência Não é reconhecida como tal Por exemplo Em Porto Alegre A prefeitura não aceita Polineuropatia Como deficiência E ela é aceita Na Paralimpíada Ela é aceita Em todos os outros lugares Mas Porto Alegre Não aceita Não dá ser Deficiente para carro Não aceita nada Você entende Como para polineuropatia Então nós temos Muito caminho para andar Um caminho que as inclusivas Decidiram caminhar juntas Eu acho que é Importante participar Seja no grupo inclusivas Seja de outra forma Seja se unindo Com aquelas tuas amigas Que passam por problemas similares Ou colegas Seja estudando Olhando na internet Olha o nosso site Nosso blog Inclusivas com 2S O página do Facebook Inclusivas com 2S Vê a variedade de pessoas Que tem Que se declaram Deficientes Não tenha vergonha Da deficiência Nunca Porque você não é Uma pessoa incapaz Você não deixa De ser gente Por isso Eu acho que a gente Tem que viver Constantemente em luta Porque se a gente Não fizer por nós Quem vai fazer? Então eu estou aqui Estou dando minha cara a tapa Estou sempre lutando Qualquer mulher Que se sentir A necessidade De estar do nosso lado Lutando pela causa Das mulheres com deficiência Pode vir Se somar a nós A gente tem que vestir a camisa Sim, sou deficiente E ir para o mundo Música